Don't tell me it's impossible Cause I love you for it I love you for it I was like, damn, you hot as a flame Your mama's the only one that you can blame You got me going mad when you just fly Girl, it's a trap when you act like that Minha fragilidade não diminui minha força Eu que mando nessa porra Eu não vou lavar a louça Sou mulher independente, não aceito opressão Abaixa sua voz, abaixa sua mão Que solta o beat da parada Quando ela chega no baile Só bunda que fala Só bunda que bate Só bunda que fala É que eu sou milen É bunda que bunda que bunda que bate Só bunda que fala Tome o lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dias virado Gosta de mim E se você gostar a gente é amiga Porque eu sou bem facinha Ou você tem bode Porque me acha uma patricinha metida de São Paulo Eu sou uma patricinha metida de São Paulo Mas eu sou a patricinha metida de São Paulo Mais legal que você já conheceu Sério, ninguém que me conhece tem bode de mim Oi, Sério O que é que ela vendeu comigo, por favor? Não Tá, deixa eu não gravar Ela é uma feia, né? Tá Não sou feia, não! Ela é feia, né? Ai, cara, eu nem estou Ai, que bom Quem é? Oi, tudo bem? Tem pão velho aqui, não Não, não, não Sou eu Xuxa Sou eu, Jéssica Oi, Jéssica, tudo bem? Tava tudo meio médio Agora tá tudo meio merda, né? Don't rain on me All I want for Christmas is you Saúde, boy, até Saúde, boy, I've been in Me diz seu nome Sua idade Sua altura Qual a sua cidade Pois sua roupa referida Faz uma pose bonita Faz uma dancinha Faz uma dancinha Um cantor Uma comida Seu aniversário Inicial do crush Vixe Nem vixe Vixe Renegade 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 We got one Go, go, only go Yeah Go, go, go Go, go, go Sound, eat, go, eat Go, 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 go Let's go Cash on me Like I hit the lottery The lottery Close the trip Watch on how they Ove no meu papo Não passou de um boato Pra você enlouquecer Eu te dei prazer Que ele paga todo mal Que ele te fez É hoje que ele paga todo mal Que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Vítimo usado Louradio Prado ok Sempre trajado Mais uma vez peguei minha ex Vai sentando Outra vez Vem sentando Não dá pra namorar Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu cheguei Se teu ex não te quis Tem quem queira Como foi que eu te perdesse De Te fazer dançar JS no comando Vai mandar pra todas elas Rítimo contagiante Vai entrar na mente dela Stop, stop Na sua porta Tu chora e nem se corre, corre Anda, me liga Grabe a bicha Se tu pode, pode Viver agora Eu nunca Eu nunca Tive uma amizade colorida Fui expulso da sala de aula Beijei mais de quatro em uma noite Colei em uma prova Fiquei com desconhecidos Criei um fake nas redes sociais Beijei meu melhor amigo Passei mais de dois dias sem tomar banho Fingi estar sobra na frente dos meus pais Fiquei com o ex de amiga Passei mal em uma festa Disse eu te amo sem amar Fiz algo que achei que não faria Tive um relacionamento aberto Liberdade de representar a cidade Sem diversidade Zona Norte pro mundo Então parte Ah, o salva que não falha na conduta Filha de uma puta Veste a garapuça Vem da cara Quem me escuta Muda a tela Quem te muda Que te foda Mudo o ano Mas não mudo Que se planta Viva a terra Que te canta Vem de almoço Pega janta Maloqueiro Canto Ajudo com a vontade Dessa porra Desse mundo Ser melhor Mas a verdade Eu quis se Pé